Falta um minuto para acabar a live Rapaziada, a live vai voltar Falta um minuto para acabar a live Um minuto para acabar a live 3, 2, 1, acabou 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 Mentira Acabou não, rapaziada Vamos que vamos Que hoje a vitória só é feita Só é dada para aqueles que não perdem O Brasil é nosso Cara, que time que o Brasil jogou mesmo? É Onigai? Hong Kong? O CDZ falou pra mim qual time que o Brasil jogou Cara, eu esqueci É um time muito estranho O nome É Onga? Onga Onga Não, pô Pra que eu vou ler o nome do Ocult? Tadinho, deixa o cara Rapaziada, falando isso Onga Onga vai jogar na Zoom online domingo Talvez tenha live amanhã Talvez não Será que vai ter live amanhã? Não sei Não sei dizer O que passou Mas nada está igual Toda noite estranha O Somioka é o cara É o cara de um chute só, né? O Somioka é o cara O Somioka é o cara de um chute só, né? O Pedro, eu já caí num monte de nome desse hoje, velho Antes do você entrar Por isso que eu já nem falo nada Eu só observo Rapaziada, só não esquece de entrar no Discord Tem que ajudar nós Entrando lá no Discord É pra ficar zoando com nós lá E a gente sempre tá online 24 horas por dia no Discord 24 horas por dia é muito exagero Porque de madrugada tem que dormir, né? Mas o resto do dia eu tô lá E também dá pra me desafiar vocês É verdade, ô Pedro Cadê o Dragon Ball Legends aí Pra você cair de frente com o pai Até agora eu tô invicto Eu acho, hein? Se eu não me engano Eu tenho que assistir os vídeos que eu fiz De novo Mas eu acho que eu tô invicto Eu tô achando que hoje vai ser o dia que mais vai Vai somar hora no canal Oh, mas você não... Eu vou falar... É, o Kainiz aí mesmo Não, o Kainiz aí não Pô, aí, aí... Coisa certa não está errada, hein? Ihhh Eu não caí em nada não, Okusha Eu não caí em nada não Que isso? Tudo ideia errada Que isso, mano Que bancada que eu dei, véi Ah, véi Vocês estão... Vocês estão de palhaçada hoje, mano Mano, vocês estão de palhaçada comigo hoje Com essas coisas que estão acontecendo, véi Ah, pô, os personagens da UEM é o que vem? Oh, louco, tem um jogo já, mano Desse daí É o Pai Dai Pai Dai Pô, tem, tem um jogo do Pai Dai Ah, o Pai é... É... Trilingüe, né? Não, eu não caí em nada não Eu estou no lugar que eu estou aqui Do mesmo jeito, não caí em nada Pô, mas pra contratar o Hiroto Nós temos que ganhar dele, véi Mas é que... Meu Deus Cara, é um chute, é um gol, mano Oh, estou ficando muito solitário, mano Eu vou abrir o Discord Quem que vai querer entrar na call lá? Ah, estou ficando solitário aqui Já falando sozinho já Pra mim manter mais horas de live, mano Eu tenho que falar com alguém, véi Tenho que ficar falando com alguém Senão eu vou ficar doido falando sozinho Rapaziada, vocês querem que tenha live de Tsubasa no dia da... Quando começar a Copa? Todo dia, todo dia live Do Inazumi e do... E do Tsubasa? Todo dia da Copa, hein A Copa já começa aqui dia mesmo Em novembro, né Novembro a gente vai estar on Todo dia de live Não vai ter nem vídeo mais no canal Vai ser só live Boom, boom Um atrás da outra Ah, o Ocult é o Renan Agora eu peguei no... Peguei no pulo Peguei no pulo O Atsu, é pra contrata ter que esperar acabar a partida, mano Não, não é não Minha voz é de oito Você falou isso Isso agora há pouco Com a conta do inscrito Renan, véi Rapaz, eu presto atenção nas coisas, rapaz Que eu tô fazendo O Atsu, é português, o dele é Cristiano Ronaldo Diz a lenda que na cidade dele Tem uma estátua do Cristiano Ronaldo Lá em Lisboa É uma estátua assim, ó Cristiano Ronaldo O português mais amado que Cabral Tô dizendo aí que o Atsu vai entrar pra seleção portuguesa, hein Nossa senhora, eu acelerei o jogo sem querer, véi Ah, tomei gol de graça Meu Deus, véi Desculpa o fã do penalti Cara, o Cristiano Ronaldo fala pra você que tá foda aquela fase dele, hein Conversível Conversível Pô, esse time dele não é tão bom assim, não, véi Cara, o time do Hiroto não é tão bom assim, não, véi Eu vou, eu já era muito ligado, né Vou entrar no Discord lá, bora lá Deixa eu dar uma abaixada no jogo Rapaz, eu tô morrendo hoje, véi Acho que eu comi muito, mano Cara, eu tô lá no Discord, mano Quem quiser colar lá é nóis Nossa senhora, quase que eu fiz Quem quiser colar lá no Discord é nóis, beleza? Eu tô lá na cara Ué, o nome do Renan é Renan, gente Tá escrito, Pedro Oxi Oxi Rapaz, é hoje que eu assisto Cobra Kai, todo mundo Cobra Kai Cara, eu vi que tem o jogo do Cobra Kai, mano Eu até agora não acredito nisso Tem o jogo do Cobra Kai Alô? Ah, calma aí O jogo tá mais alto que sua voz Não é pra falar Não é pra falar Ah? Ah, o negócio é sensacional, né Essas coisas que acontecem comigo aqui, véi Nossa, o Discord tá dando... Caraca, véi Esse Discord, ele dá sempre código inválido, né É uma coisa, véi Salve, dei na van Ah, meu Deus do céu Caraca, véi Eu li rápido de novo, mano Eu tenho que parar com essas coisas de querer ler rápido as coisas Nunca mais, véi Eu nunca mais vou ler Primeiro que os caras é tão inteligente que os caras colocam a letra maiúscula, véi Eu não... Não vou mais falar nada Vou ficar quieto, véi Agora em diante Na moral Pai, cada coisa que vocês estão fazendo hoje, véi Nessa live Qual é o nome do Renan? É Renan, véi Qual que é o cinto? No do... No do... No do YouTube? Renan? Não, ele falou o nome Ah, é o cult, né É o cult o quê? Eu não vou falar, não É o cult, é inglês O cult é foda, véi O foda é foda, mano O Cristiano Ronaldo, véi Aquele bagulho do filho dele lá também Deve ter mexido muito com o cara Até deve ter mexido muito, mano Foi muito louco aquela via Ou a torcida lá Aplaudindo ele no jogo do Manchester United Não sei se era o Manchester United contra quem, véi Naquele dia, eu não lembro Vem, Sumioka O homem tá chamando Sumioka não vem É, depois vou dar uma olhada nesse jogo do Cobra Kai, véi Eu vi ele meio por cima Odei Eu não sei de nada, mano Essas coisas, na moral Vocês estão incríveis, véi Vocês estão incríveis hoje Olha o cara escutando eu falar, véi Ah, véi Segura ele meu aqui Tem que aposentar ele Ah, é o Renan, véi Que fica mudando de nick tudo da hora Ele muda até a foto do perfil Coloca no Robrox, véi Você viu o novo escrito ou... Não Ah, mano Não adianta que nós saiba o que é o C Por causa da foto E o seu nome, mano Assim dá pra saber o que é Tem que fazer igual os caras lá Tá vendo o que ele colocou junto? Só que aí o dele, quando você lê Você não vai saber o que que é Tá ligado? Ah, o Cristiano Ronaldo é um pulo de... Acho que foi de 4 ou 5 metros, véi De altura pra dar cabeceio Você tá maluco Ah, vou aposentar esse goleiro, gente Esquece, aposenta Nossa, véi Eu nunca vou ganhar desse time, véi Tu tá falando escondido, né? Tá falando baixinho Eita do céu Como é que eu substituo aqui agora? Ah, vamos colocar o Shisuke no gol de novo Oh, meu Deus do céu Vamos colocar esse cara aqui pra jogar Ah, vou botar tudo no atacante Botar tudo nos carinhas atacantes aqui E esse lasque e tudo Vamos assim mesmo E aí Obrigado.